Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode utilizar o Reels do Instagram ou o TikTok para poder atrair clientes e não apenas seguidores. Oi, seja muito bem-vindo, meu nome é Samara e nesse vídeo aqui eu quero te ensinar sobre como você pode atrair clientes usando o Reels ou o TikTok, o que você quiser. Quando lançou a ferramenta Reels, todo mundo parava para poder fazer dancinhas, todo mundo parava para fazer trends, mas hoje muita coisa já tem mudado e muito, muito rápido. Hoje com tais de visualizações, fica havendo metas de seguidores, essas coisas são tudo para poder inflar o nosso ego, tá? Então assim, deixa isso um pouco de lado e começa a pensar a longo prazo. Um exemplo disso que eu vou te dar é quando eu vou criar os meus Reels. Eu não penso mais se eu vou ter muitos cliques, se eu vou ter muitas curtidas, se eu vou ter muitos comentários. Sim, é uma coisa legal porque ajuda bastante no desenvolvimento. Mas a gente tem que pensar, tá? Mas quem a gente está atraindo, se eu for utilizar um áudio viral, quem eu vou atrair? Vai ser pessoas qualificadas ou pessoas que querem só ficar vendo eu apontando o dedo. Hoje é muito melhor que você faça Reels educativos, que ensinem a sua audiência e que atraem o público certo, do que ficar apenas fazendo vídeo de dancinhas. Mas, claro, você pode fazer, tá? Não estou dizendo que você não pode mais fazer esses vídeos de trends, de dancinhas, mas é muito mais fácil hoje você criar conteúdo educativo, alguma coisa, um passo a passo, dando uma aula super rápida. Então assim, fica muito, muito mais fácil de você atrair possíveis clientes, pessoas que vão se identificar com você, com o que você fala, e não apenas seguidores para poder encher a tabelinha. E uma das coisas que vai bombar muito, 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 a partir de agora vai ser storytelling. A gente usa storytelling e narrativas para todo canto, mas agora vai ser muito, muito mais focado nisso, tá? A partir de agora, preste atenção nisso que eu estou te falando e para depois você falar que eu não te avisei isso. A partir de agora, você vai começar a criar Reels, TikTok, o que você quiser, vídeos contando histórias, porque as histórias conectam e fazem as pessoas. Quanto mais as pessoas reterem no seu vídeo, ficarem ali até o final, mais seu vídeo será entregue, o algoritmo vai entender que é algo bom e que precisa ser entregue para mais pessoas. Também pegar analogias, fazer analogias no seu Reels ou pegar algo de alguém famoso e você der uma explicação, colocar aquele fundo verde, né? E der uma explicação também, vai bombar muito, já está bombando, na verdade. Eu criei um vídeo assim que hoje já está chegando mais de 4 mil visualizações, e sim, chegamos aí, teve muito salvamento, teve compartilhamento, eu vou mostrar aqui do lado para vocês. Vídeos com analogias, vídeos você falando alguma coisa de algum famoso, coisas rápidas, mas que entretêm as pessoas. Então, assim, essas coisas vão chamar muito mais atenção. Então, o que você prefere? Atrair logo pessoas que queiram comprar o seu produto ou apenas pessoas para poder inflar o seu ego? Então, vamos pensar um pouco mais, né? Você já possa pegar alguns insights e colocar em prática, tá bom? Então, beijo. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e que você possa colocar em prática algumas das coisas que eu já te falei aqui, tá bom?